Tô aqui na Lapa, sessão de pote, revista Rap Nacional, tô aqui com o parceiro Mandrake, o Pone Crio Diretoria, Felipe Ret, Marcelo Deodos, o Stefan, Sain, rapaziada tudo aí. Vamos brincar, chega aí, chega aí. Opa, licença aí. Aí, Batalha. Batalha, beleza! Você, 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 você. Fala um pouco aí, fala um pouco aí sobre o rap carioca aí, Batalha. Vem aí, cara! Veste aí, veste aí. Deixa eu mexer aqui primeiro. Rap carioca é isso aí, rapaziada. É, roda de rima fudida, sem dinheiro nenhum, então só, rap carioca é fô, mano, é, onde a gente cresceu foi aqui, obeso mesmo, função progresso, caralho, rolava as batalhas sinistras também, a batalha do Cic, era muito bom, batalha do conhecimento, tudo, vamos resumir? Rap carioca, esse aqui, fô, tá maluco, faz uma rima aí, quatro linhas, quatro linhas, quatro linhas, se é comigo mesmo, se é rap carioca, o bagulho é muito duro, porque se é rap RJ, vou fazer essa rima, porque essa ficou de idiota, as portas dos caminhos, fecha a porta, a gente abre, batorando freestyle, mandando só de levinho, não gosta de mim, pede o beat do papatinho, se é conique o diretoria, então chama o moleque, hoje já teve Marcelo, eu, meu parceiro, Red, é o bonde das cinco, vendo aqui nos arcos da Lapa, não sabe, bota no GPS do seu mal, muito bom, muito bom, agora tamo aqui com o Maomé, Maomé aqui, o cara do rap, aqui das batalhas, que batalhava aqui na Batalha do Real, era aqui, né Maomé, fala aí, então fala um pouco sobre as batalhas aí, pro repórter, ele repórter por um dia aqui do Rap Nacional, fala aí, aqui que tu batalhou aqui, que tu ganhou várias batalhas aqui, não foi, aqui? Então vem, vai, fala aí, algumas, algumas, ah, não tem mais, né, mano, escroto tinha que rolar, fala um pouco aí do que foi pra você, esse momento aqui que tu ficava na rua, aqui rimando, aqui na Batalha de Anicis, fala aí, cara, muito legal, né, era maneiro assim, não, 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 fala sério, Maomé, não, é verdade, era muito legal, era muito maneiro, a gente ficava aí se divertindo, fazendo rimas de improviso, duelando um contra os outros, assim, um confronto de duela, foi o início de tudo então, Maomé? Mais ou menos, isso aqui não dá não, vamos entrevistar isso aqui, ó, produtor, produtor aqui de pista aqui, Pedro Amigo, o cara que sofre aqui, ó, pra aturar a galera aí, falando sério, falando sério, é, tô ao invés de botar a cara na tela agora, que fala um pouco aqui, como é que é pra aturar esses caras aqui, como é que é? É muito fácil, eu amo eles, é nóis, mentira, mentira, vamos lá aqui então, Honey Money, Honey Money não gosta muito de falar não, vou botar ele na enrascada, aí Honey Money, prevista aqui durante a foto, olha o grupo repracional aí, tamo junto, Mandrake, é o bonde do freestyle, é o bonde do ataque, quando criou o diretor, é isso aí, só falta mais um aqui, ó, esse cara aqui, ó, e aí, beleza papá? beleza, vai aí, o nosso repórter por um dia aí, o Papatinho, tamo aí, né, muito bom aí participar dessa entrevista, já sou eterno aqui nessa em Brasília, tá bom, né, acho que foi, valeu, rapnacional.com.br, entra lá, conicrio.com, baixe o álbum novo, bondes da madrugada, parte 1, é isso, valeu. Salve, salve, rapaziada, e aí, gostaram do vídeo? Se gostou, clica aí em curtir, pra ajudar o nosso canal aqui no YouTube, certo? Essa foi apenas uma brincadeira que a gente fez lá nos Arcos da Lapa, com a rapaziada do Pony Crew, diretoria, no dia que a gente colou pro Rio de Janeiro, pra fazer essa edição especial sobre o Rap RJ. A entrevista completa do Pony Crew, você confere na edição número 10 da revista Rap Nacional, que traz na capa também, Marcelo D2, Felipe Retti, e Estepa Feixoto, certo? A revista já está nas bancas, mas quem comprar pela internet, na nossa loja virtual, que é a lojahapnacional.com.br, que ganha de brinde o novo EP do MVP, vitória pra quem acordou agora, vida longa pra quem nunca dormiu, beleza? Então pra comprar, basta acessar a lojahapnacional.com.br, ou clicar aí no primeiro link da descrição desse vídeo. Fique por dentro de tudo que rola, e aproveite outras promoções como essa. Clica aí na imagem, inscreva-se no nosso canal aqui no YouTube. Tamo junto, um abraço. E aí